Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Mahogany do ciclo 7 e 8 que é válido de 16 de julho a 8 de setembro vamos então ficar por dentro de toda a revista lembrando, se você quiser ver e quiser ler tudo nos mínimos detalhes é só pausar o vídeo lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo e se você já é inscrito, capricha aí no super like é só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos vamos então conferir toda a revista e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto